Se eu tenho uma certeza, desde que eu comecei a cobrir o Atlético, é que o trabalho do técnico Tiago Nunes jamais vai ser esquecido. O Atlético pode ser bicampeão brasileiro, o Atlético pode ser campeão da Libertadores, mas o início dessa época vencedora com o bicampeonato paranaense e também com os títulos tanto da Levan Cup, quanto da Copa do Brasil, quanto da primeira Copa Sul-Americana que o Atlético ganhou, transforma o Tiago em um ídolo histórico do clube e transforma o Tiago em um treinador que de alguma maneira conseguiu reconhecer muito a identidade do Atlético, conseguiu reconhecer de maneira muito clara o que é o Atlético Paranaense, conseguiu reconhecer essa face que o torcedor se identifica, que a história do clube se identifica e o Tiago Nunes tinha algumas palavrinhas, alguns pilares que definiam o jogo dele. Eu peguei uma matéria que o Leonardo Miranda, analista tático do Globosport.com, ele fez sobre o trabalho do Tiago Nunes lá em 2018, no início do trabalho do Tiago Nunes, como esse técnico da equipe principal do Atlético, e ele botou organizado, maduro e vertical. Organizado, acho que o Atlético de 2024, ele pode começar a dizer que é uma equipe organizada sim. Madura, ainda acho que não. Acho que essa maturidade vai conquistar ao longo da temporada, principalmente quando começar os jogos de campeonato brasileiro e a gente perceber que o Atlético, ele consegue controlar bem os detalhes de uma partida. Isso, para mim, é o principal ponto de uma equipe madura. Agora, vertical. Vertical é uma palavrinha que foi muito importante durante todo o trabalho do Tiago Nunes à frente do Atlético. Foi muito importante durante 2018 e durante 2019 e a gente volta a ter um time que sabe cadência ao jogo, que sabe tocar bola, que sabe ser essa equipe mais posicional, mas que tem a verticalidade no seu jogo. Eu não estou falando de 2018, estou falando de 2024. Então, o Atlético recupera uma das bases futebolísticas do seu DNA mais forte, que é o jogo vertical. E para você ter um jogo vertical, você precisa das peças certas. Por exemplo, o time de 2021 era um time de muitas transições, mas não necessariamente era um time vertical, porque você tinha jogadores menos velozes e muito mais posicionais ali. O próprio time de 2022 não via como um time vertical. Em alguns momentos até era, em outros não. Só que esse time de 2024, acho que até pela ideia do Cuca, é um time extremamente vertical e a gente vai trazer o campinho para entender. Porque para você ser vertical, você precisa do arco, você precisa da flecha e você precisa de jogadores que façam esse processo acontecer de maneira harmônica, tá bom? Vamos botar o campinho na tela. Campinho na tela agora, com o suposto Atlético titular, né? Deixa eu dar uma organizada aqui, para ficar bonitinho. Porque a gente, na teoria, não sabe qual é o Atlético titular, né? O técnico Cuca parece que não sabe qual é o Atlético titular. Então, eu botei o que eu acredito, né? Que esse 4-4-2, que a gente tem ali, Bento Godoy, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Lucas Esquivel, Eric Fernandinho, Christian, Zapelli, Canobi e Maestriani. Beleza. Eu acho que para a gente entender que a gente tem um time vertical, eu acho que a gente precisa saber o que é um time vertical. É muito óbvio. Time que joga em direção ao gol sempre. Time que joga para frente sempre. Por exemplo, o Lucas Esquivel. É um jogador que joga para frente na maioria das vezes. Aí você tem o Léo Godoy. É um jogador que ataca espaço a maioria das vezes. É isso que eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça, que parte de um time vertical. Estou tentando achar a setinha que eu uso aqui. Não estou conseguindo, mas... Enfim. Por exemplo, o Godoy, aceleração, corredor. Vou botar até mais aqui, porque eu acho que ele participa pouco dessa construção. O Esquivel, aceleração, corredor. O Eric, pisa muito na área. Aí você tem o Christian pisando muito na área. Então você tem um time que em muitos momentos é até desequilibrado. Por exemplo, não dá para você ter o Christian avançando, o Canobi avançando, os dois laterais avançando, e você ter o Eric avançando também. O Eric talvez seja o jogador que precise mais temporizar os avanços dos companheiros para aí sim ele poder pisar na área. E lembrando que esse Atlético de 18 e 19 tinham vários jogadores que pisavam na área. O Bruno era um jogador que pisava bastante na área. O Lúcio pisava bastante na área. O Cittadini pisava bastante na área. Então é uma característica desses times verticais terem esses jogadores que pisam bastante na área, esses meio campistas. Mas como você já tem o Christian jogando mais avançado, que tem essa capacidade de jogar mais perto do ataque, eu seguraria um pouquinho o Eric. Então você teria, basicamente, Godoy atacando espaço por um lado, Esquivel atacando espaço pelo outro. Algo que a gente viu muito nos jogos da Copa Sul-Americana. Tanto que se você for pegar para analisar, já são cinco participações em gol dos dois laterais em dez gols feitos. Então a gente está tendo uma presença ofensiva muito grande desses jogadores. Seja tocando bola, mas seja atacando espaço também. Como, por exemplo, foi o gol do Esquivel. A chegada no fundo para o cruzamento para o gol do Canob e do Godoy. E esses caras estão tendo uma presença muito forte, uma influência muito forte também na construção dos resultados. Como eu disse, o Christian é um jogador que pisa bastante na área. Acho que precisa ser sempre incentivado a estar pisando na área como um todo. E você tem o Canob, né, cara? Canob e Maestriani, que são dois jogadores que sabem atacar espaço muito bem também. São dois jogadores que não são os táticos, não são atacantes que precisam jogar paradões. Muito pelo contrário, são atacantes que se movimentam muito. O Canob já é de conhecimento geral. E o Maestriani é um jogador que... Ele vem mostrando esse lado no Atlético, né? Vem mostrando essa capacidade no Atlético de se desdobrar entre um finalizador e um jogador que cria bastantes situações também. Mas o próprio Cuca falou no último jogo, né? Que as movimentações no corredor interno tiram a paz e tiram a tranquilidade ali dos marcadores, porque acabam ficando numa zona onde eles precisam se movimentar muito e os movimentos deles geram espaço. Então, essa verticalidade, essa movimentação constante do Atlético de várias peças vai induzir a marcação e a marcação vai gerar espaço para outros jogadores aproveitarem. Por exemplo, ah, o Christian vai atacar espaço aqui. Ele prende um zagueiro. Ele abre esse espaço aqui, por exemplo, para o avanço do Fernandinho. Porque ele afunda a defesa aqui e o Fernandinho vai ter mais espaço para trabalhar aqui. Então, uma movimentação está sempre muito ligada à outra nessa situação. Acho que, nesse sentido, o Canóbio vem sendo muito importante, porque, em muitos momentos, o que acontece? Não é um Atlético que se posiciona lá na frente, muito pelo contrário. É um Atlético que vem um pouquinho mais para trás e opta pela bola longa. Aí, o Canóbio é fundamental, porque o Canóbio, na bola longa, é esse cara que permite esse jogo de profundidade, porque sai atrás do marcador e consegue chegar na frente. Aí, pô, vamos lá, tentar simular aqui. Fernandinho recebeu a bola. O Canóbio está mais ou menos ali sendo marcado por um jogador. O Fernandinho bota aqui nas costas da defesa, na profundidade. O Canóbio pega essa bola aqui, segura um pouquinho, espera o time chegar, espera o Maestrani chegar, espera o Cristian chegar, espera o Zapele chegar, até pela potência física que é o Canóbio, que é um jogador muito avantajado nesse sentido. E você tem, assim, para ter os jogadores atacando espaço, você tem que ter jogadores com muita capacidade de passe, né? Que é, basicamente, o que você tem em Zapele e em Fernandinho. Inclusive, eu tenho uma vontade muito grande de ver o Zapele e o Fernandinho estreando logo pelo Atlético já no primeiro jogo contra o Cuiabá. Porque acho que em algum momento o Cuiabá vai tentar marcar a gente na frente e a capacidade de passe do Zapele, a capacidade de passe do Fernandinho é o que vai acabar nos permitindo botar essa bola em profundidade, é o que vai acabar nos permitindo botar essa bola para o Canóbio correr, para o Godoy correr, para o Esquivel correr. Então, o Atlético tem dois jogadores fundamentais nesse aspecto, dois jogadores que a verticalidade também, ela precisa partir do arco, sabe? Se você tem, assim, dez jogadores correndo para frente e você não tem um bom passador, é muito difícil você conseguir fazer esse jogo vertical acontecer. Então, cara, eu tentei trazer todos os pontos, assim, de uma característica de jogo que eu vejo esse time recuperar. A gente já tinha conversado no jogo contra o Raio Zuliano que a gente estava começando a constatar o Atlético nessa estratégia, né? Porque, querendo ou não, parte de uma estratégia de você ter essa bola mais na base da jogada e acelerar, ou até mais à frente e acelerar. Mas, assim, pode trocar passes, pode ter uma cadência, pode ter uma retenção de bola, mas, no final das contas, a ideia é sempre jogar no vazio para aí, sim, você ter esse atacante correndo e, cara, atacante lateral, enfim, mas o jogador que ataca a bola correndo e, a partir daí, a jogada se desdobrar. Fico muito feliz de ver essa característica tão forte do Atlético voltar e o Cuca sendo os responsáveis por trazer esse jogo tão característico do Furacão de volta para acrescentar e potencializar o jogo do Atlético que já tem situações muito legais. Jogadores criativos como Cristian, Zappelli, Esquivel, Godoy, um artilheiro como Maestriani, Fernandinho, Canobi. Então, assim, se você tiver boas estratégias para bons jogadores, a tendência é que você faça uma grande temporada. Valeu, pessoal? Tamo junto, herais!